Música 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 Irmão, confia em mim, o reboot vai só ligar de novo Vamos fazer um teste, Serginho Ai, Serginho Tira, tira Ai, que lindo Vai, você tá, se não der Confia em mim Serginho, confia em mim, o reboot Só vai ligar de novo Mano, só vai ligar de novo Vai dar merda O reboot só vai ligar de novo Caralho Confia em mim, confia em mim Vai Pega ai Pega ai Pega ai Pega ai Pega a gula Pera, Serginho Vai com a bunda Caralho Pega ai Meteu bagulho no Olha o Serginho mano Vamos ver só o que o reboot faz Não, faz nada não Não, preza, preza, preza aqui no ovo Ó, se eu deixar a Nervê Você vai ser muito bem cansado Deixa a Nervê Tá por cima da poeira Mas ele tá exatamente no lado da poeira Nossa, velho Vamos ver o que vai acontecer se apertar nesse daqui galera Fazer um teste no chia Pode ir, pode O wipe data O wipe data Nossa senhora mano, lava o saco com a chia Meu deus Você dá permissão E esse aqui E esse daqui E esse daqui Pode esse daqui Esse daí pode É múlti Ah, eu já tinha cortado Pode Certo ou por isso? Se você falar não, você não vai ganhar o que eu já falei que eu vou te dar Se você falar assim Você deve ser foda Ué Ué, você não quer ganhar? Você vai querer wipe data Que é pra limpar tudo Só clicar no botão e você que vai clicar no pai Não, você que vai clicar, não é seu não Já tá aqui, é só clicar nesse botãozinho aqui ó Tu vai ganhar o que eu já prometi Deleta o seu celular porque você vai ganhar o que já tá prometido Esse é o título do vídeo, delete o seu celular para ganhar o prêmio Meu deus deus, viacaduru pra ver Tu vai deletar o celular ou não? Olha aqui ó Vai, wipe data faz o que? Wipe data vai acabar com tudo O que é wipe? Wipe data Tu escolhe Vai tomar uma semana pra... Irmão, não sou eu É você Você quer ou não quer Pra mim é melhor que você... Não clique, irmão Na moral, não clica não Clica não Tem que ir pra baixo Tá aqui ó Vai confirmar? Você vai deletar todo o seu celular? Clica não, clica não Não tem porquê Ele clicou, véi Foi tudo de base? Não sou eu não Eu acho que era brincadeira Foi mesmo? Eu achei que ia pedir senha Carregou até um bagulho de 100% Calma aí, cara Vê se apagou Vê se apagou Vê se apagou Claro que não Vê se apagou Claro que não, velho Você que mandou apagar Você que apertou De uma carinha Que que tinha aqui de tão importante? A gente põe O bagulho nem liga mais, mano Vai resetar de fábrica Ô, como é que alguém pega o celular dos outros E pode fazer isso sem senha? Ele achou que ia pedir o padrão Ele achou que ia pedir a senha Podemos dar o prêmio do Sérgio Pô, se alguém roubasse o seu celular, esquece Não tem nada, na hora Relaxa, mas você vai ganhar um prêmio, caralho Um pouquinho Ó, 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 ó Uma camisa da Imperial Aí, Serginho Porra, não gostou, velho? O Serginho e o Gegê, ó Parabéns, Serginho Tá feliz? Nossa, demais Tu não gostou, não? Não sei, porra Então comemora ele pra câmera, galera Mas agora como é que eu faço? Mano, resetou mesmo Mas ele que apertou também Foi, que apertou Que perigo ele ganhou? É, camisa 2 Camisa daqui que perigo Jesus Porra, 200 reais Aí, ó, já confirmou aqui Aí, vai configurar tudo errado Pular Só pra ver, pô Só pra ver se vai ou não vai Vai, tá apagado, pô Não tá apagado tudo, não, pô Estamos preparando o seu smartphone Ó, não sei se vale muito a pena ter essa porra aqui Pô, o nome do telefone chama Poco, mano E as mensagens no WhatsApp, conversa no WhatsApp? Tá, tá no... Vai recuperar, mas vai recuperar a autonomia pra trás Do último mercado Pessoas do aplicativo, aplicativo de banco Aplicativo de banco Aplicativo de banco Vai ter que no caixa eletrônico De novo Gostou da camisa Aí, ó, aí, porra Não copiar Não Ai, fodeu, pô Ele tinha essa de recuperar todos os dados e colocou não copiar, pô Caralho, ó, você é maluco, pô Sim Porra, o cara tinha uma esperança no mundo Filma a cena do Serginho pra quem quiser roubar aí iPhone? Você já tem um iPhone? Aí, vai, 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 vai Que isso? Enlouqueceu Não, você vai pegar os dados do meu celular, pô Ou do Google É o Google, o meu tá desloqueado O meu tá desloqueado Eu vou desligar o meu Eu desliguei o meu Eu desliguei o meu Eu desliguei o meu Ele tá copiando os dados de algum iPhone Impossível, mano O que que era? Se eu copiar, vai copiar do outro telefone que eu tinha antes Serginho Foi pelo entretenimento Você gostou de participar desse vídeo? Foi Nossa, gostei demais Você gostou de participar do vídeo? Aham Então fecha pra galera deixar o like Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve Valeu a pena? Comenta aí pra comentar Comenta aí Comenta, comenta E o que que você mais gostou do vídeo? Nada, minha camisa nova, né? Mostra pra galera a camisa nova assim Olha pra caralho Valeu, galera Fala alguma frase de impacto aí, Serginho Qualquer coisa Sumiu todos os meus clientes Mostra o que que você tá fazendo Sérgio, o que que você tá fazendo aí, mano? Tentando achar alguma coisa que você gosta Mostra como é que tá o seu celular Tem nem joguinho mais Tem nem uma joguista Tinha joguinho Passa pro lado, mostra os aplicativos Abre o Whatsapp Aí tem até Netflix, mano Tem Netflix Que Whatsapp, tá loucão? Não tem Whatsapp? Não tem Whatsapp Esse é o da empresa ou era o pessoal? É Não, o da empresa é o outro Não Foda-se Aí, rapaziada Tamo indo lá no shopping agora então Vamos retirar o ingresso do jogo do Flamengo Que a gente vai hoje Flamengo contra Corinthians Explica porque que não vai ter Não vai ter no vlog aqui o Major, pô Ah, porque a gente tá cansado pra caralho E a gente ia no jogo do Flamengo E eu preciso fazer live Então eu vou no shopping, vou voltar pra casa Vou fazer a live Vou pro jogo do Flamengo Então no dia de hoje Não vai ter o vlog do Major, né? Aí, galera Tamo indo lá agora na iPlace Comprar o iPhoneão pro Serginho Não sei se eu cheguei a comentar no vídeo Mas o presente era o iPhone A gente tava zoando Aquela camisa não é o presente não Aí eu comprei também uma camisa aqui pra ele Também outro presente pra ele Ele tá muito bolado, muito Porque a gente resetou o celular dele inteiro Ele foi lá com a Mar na Sephora Comprar uns negocinhos de maquiagem pra amar E a gente tá indo lá comprar o celular pra ele Mano, tomara que ele goste, vamos ver Às vezes ele não curte iPhone Aí dá pra mim que eu sorteio pra galera E o bagulho de trocar o ingresso do Flamengo Não é mentira não Hoje a gente vai no jogo do Flamengo Tamo junto, meus lindos Vamos lá, vamos pegar Se você gostar desse estilo de vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Tamo junto, vamos lá Aí, guys, compramos aqui Só pra vocês verem quanto que morreu Nessa leve brincadeira Censura o que não puder mostrar Censura essas porra Vai que alguém consegue cancelar Você censura só Eu quero só que você foque no valor dessa porra Brincadeira de mau rosto nossa, viu? Eu que me fodi no final das contas Aí, guys, a gente colocou o iPhone dentro da sacola Da reserva Da camisa que eu vou dar de presente pra ele também Ou seja, ele vai achar que tá ganhando só uma camiseta E dentro, embaixo da camisa Tá o iPhone de 5 conto Puta que pariu, viu? Galera, eu não pude deixar o Serginho só com a camisa da Imperial Tive que comprar uma camisa da reserva também pra ele Só que com uma imagem muito da boa Idejinho pra você Sua camisa É, pode mostrar pra galera Ué? Não, mas e o resto das coisas que tem na sacola? Calma, cara Ah tá, primeiro presente, tá Mostra Gostou? Ficou top, hein? Vê, veste aí Por cima Por cima, por cima Ó Ficou legal, ficou legal Agora o que mais tem dentro da sacola? Não, fica com ela, pô Quente, pô Fica com ela Gostou? Claro Vou falar palavrão, não Pode falar Pra caralho Você já tinha vontade de ter um iPhonezinho? Tinha? Sempre quis, pô Sempre quis um iPhone? Aí o Serginho, valeu a pena agora? Agora valeu Agora valeu a pena? Vou até jogar outro Abre aí, pô Vai sortear os outros A gente foi ver o preço no Xiaomi do seu É caro também, pô É custoso Três conto O novo Abre aí pra mostrar que não é uma pedra dentro, pô Não é pedra não Abre aí, Serginho Ó Tira aqui pelo Deixa cair Tá louco, deixa cair Sai de uma pedra dentro? Pode ser que sem Dá um zoom na cara dele Será que é um feitão? Como é que é? Cuidado, Serginho Olha a impressão Cuidado, pelo amor de Deus Mano 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 Não é fake não, galera Ah, valeu a pena diletar tudo? Agora sim Mostra o que você já fez no seu celular Você tava fazendo um monte de coisa Tô baixando aqui, ó Já baixei uma parte O Tinder vai aparecer, velho Então vai ter que baixar tudo de novo É, agora não vai aposentar isso Agora vou baixar com gosto, hein? Você baixou até Binance? Binance eu tenho Você tem criptomoedas? Tá valendo mais nada, não É Ilúvel Então depois a gente mostra o Serginho configurando o Iphonão dele Gostou pra caralho, Serginho? Pra caralho Tem que chorar, pô Pô, acho que eu vou chorar mesmo, mano Caralho Então vamos lá Vamos ter que ir pra outro shopping agora Pra conseguir pegar o ingresso do Flamengo Que é verdade o ingresso do Flamengo Serginho, dá um sorrisinho, vai Então, Mens, vocês viram aí Aquele cara que tá dormindo ali no fundo Rapelou um Iphonezão Guys, quem gostou aí? Mano, ele na frente da câmera ficou durão Mas depois quase chorou E ficou perguntando Pô, é meu mesmo o Iphone? É meu mesmo? É meu mesmo? Tá ali a foto do Iphone ali, ó É dele, ficou feliz pra caralho Já comprou meu capinha, películas, caralho Mas, mano, vamos lá Vamos brincar um pouquinho no CSGO.net agora Naquele jeitão Pra, né, diminuir o prejú do salminho, né? Ó, tamo aqui no CSGO.net com 610 dólares Se você quiser depositar no CSGO.net Deposite utilizando o cupom 40major Que te dá 40% de bônus no seu depósito, é claro Mano, eu vou tentar ganhar alguma paradinha aqui tranquilo E não vai nem ser pra mim, vai ser pro chat 150 doll 150 doll pro chat Tentar pegar uma... Shadow Doppler pro chat 3% e fé Imagina Shadow Dopplerzinha Ai, meu Deus do céu Vamos no modo rápido Pá 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 Uma chapuletada Passou, caralho Passou, porra Passou 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 o avião E nele tava escrito que a Shadow é do chat Ih, a Shadow não tem A Shadow não tem, hein, guys Hum... Qual que vocês querem? Gucci Autotronica Mano, é uma das únicas Guts que eu gosto O Serginho tá até roncando, velho Ele ficou feliz do iPhonezinho, mano Fiquei feliz de dar esse iPhone pra ele Guys, lembrando aí pra vocês Então, quem quiser depositar aqui no CSGO.net O cupom é 40major Que te dá 40% de bônus no seu depósito Daquele jeitão Mano, será que a gente não consegue uma mitagem? Pô, isso daqui seria muito insano, velho Isso daqui seria muitíssimo insano, mano Pô, mas se eu quiser pegar isso daqui eu pego, vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados, se eu quiser muito pegar eu pego, né? Porra, não tem como Ó, aqui 28 doll É mídia A minha, caralho Falei que se eu quisesse pegar eu pegava Aqui, aqui, tá maluco Ah, no amor de Deus Ó, tá aqui ó Bootzinha autotronica pra vocês Essa é do chat E vamos esperar chegar também aqui agora A nossa navaja case rádio Lembrando, quem quiser depositar aqui no CSGO.net Deposite utilizando o cupom 40major Que te dá 40% de bônus no depósito Mano, eu tô percebendo que tá vindo muita skin com 12% Só pra fazer o teste Um Dois Três Só pra fazer o teste mesmo 12% 14% Só pra não ter... Será que vem? Nossa porra Falei, falei, falei que tava vindo muita skin Vou pegar também Ih, peguei Vou aceitar a navaja Vamos já dar uma olhadinha lá dentro do jogo Nessa navaja e nessa Gucci Vamos começar pela Gucci do chat 700 reais Lindíssima Não tem nem o que falar Gucci autotronica Maravilhosa E a navaja minimal wear 700 reais Uuuuuh Eita Porra Vamos caralho Foi good Foi good Foi good Legal, legal E pra quem não sabe skin de CS vale dinheiro Tá vendo? Isso daqui é o valor A gente vende a skin, entendeu? Dá pra se vender sim Skin de CS Tem muita gente que faz inclusive Investimento em skin de CS Se você não sabe Opa Opa Caralho Caralho StatTrek minimal wear 250 reais Mano, essa AK é lindíssima, né velho? Mano, essa AK é lindíssima Quando eu comecei a jogar CS O meu sonho era ter essa AK Que essa AK é bem das antigas Tá ligado? Essa AK é bem das antigas Meu sonho era ter essa AK, velho É muito foda Muito foda Inclusive eu não sei porque Que não tiveram outras skins É Neboa frontal Então meus lindos Quem quiser depositar aqui no csgol.net Utilize o cupom 40 a meio Já que você ganha 40% de bônus no seu depósito Woke up to deposits And it's only 8am Do it for the fair amount Do it for the gram Do it for my daughters Do it for my little man That's my 20 twin Reason why I win Lotta missed cars Looking bloody in my car lock I bet to myself I'm not sorry that I locked all Check my mental health I was feeling like a lost doll Bounce back and wipe my paws off